Amigos, falamos ao vivo e em definitivo. Ela já está lá pronta pra falar, pra contar a história. Segura que eu quero ver. Olha o que ela fez. Olha o gol. Olha o gol. Vem pra cá. Ariana Nutt! Veja bem-vinda ao Bem Amigos. Eu acertei a pronúncia. É Nutt? Nutt? Como é que é, Ariana? Conta pra gente a pronúncia. É Nutt mesmo. Nutt mesmo. É legal porque você pediu o Nutt e você não manda, né? O Nutt, não. É mandar o seu Nutt. Manda o sobrenome. É verdade. É verdade. Hoje recebendo aqui a Ariana. Está aqui com a gente no Boa da Pan. Pô, Ariana, obrigado por aceitar nosso convite, viu? Ah, eu que agradeço. Nossa, é uma honra participar aí com vocês. E aí, Ariana, já passou aqui em Curitiba alguma vez? Já. Eu faço bastante show por aí. Faz tempo. Lá no Curitiba Comedy. Já fiz desde 2012, que eu faço show por aí. Que legal. Boa, Ari. Teve aqui no... Tudo bom, Ari? Primeiro baita pra gente estar conversando com você, o Serginho, aqui de Curitiba. Cara, Ari, teve no Risorama. Foi muito legal. Ah, que legal. E, Ari, conta pra nós como foi a experiência de estar ali dividindo... Foi bem na abertura, na quinta-feira, né? E acho que pelo camarim com amigos, a galera que você já conhecia, já trabalha junto há um bom tempo. Como foi participar desse festival maravilhoso? Nossa, eu nunca tinha tido uma plateia tão imensa. Nunca tinha tido. Que quanta gente. Acho que tem umas 2.500 pessoas no lugar. Maravilhoso. Uma energia incrível. Um povo incrível também. Foi maravilhoso. Eu, nossa, de Curitiba eu só tenho boas histórias, só. Ah, certo. Ari, me diga uma coisa. A cena do humor, em geral, ela hoje em dia tá meio complexa. Não dá pra falar muita coisa. Tem coisa que dá pra falar, tem coisa que dá pra falar. Olha o que ela fez, olha o que ela fez. E pra mulher? É um pouco mais fácil falar de situações que, de repente, pro homem situar uma coisa machista ou coisa assim. Pra mulher é mais fácil seguir por esse caminho? Não é o seu caminho, né? Não. Não é mais fácil, não. Porque se mulher fala sobre sexo, aí... Ah, mas aí mulher só tem esse assunto. Entendi. Enfim, a gente não pode falar também sobre isso. Mas a gente fala também, tá? A gente meio que não liga não pra isso. Mas a gente vai perdendo espaço em vários lugares por conta disso daí. Tipo assim, já aconteceu do programa que acabou, né? A Culpa é da Carlota. Que eu fazia parte no Comedy Central. E vários haters ficavam reclamando, dizendo que a gente... Ah, você só fala um putaria, a mulher só fala um putaria. O mesmo hater ia lá no Rodrigo Marques, do A Culpa é do Cabral e falava... Nossa, você é incrível! E ele falando só putaria também. Enfim... Não é igual o tratamento. Mas enfim... A gente tá aí, a gente tá correndo. E daí a gente vai fazendo. E tá tomando o nosso espaço. Boari, como é que você virou comediante? Porque eu sei que você veio da publicidade, né? Sou publicitária. Era, né? Publicitária. Cara, eu fiz um curso de teatro empresarial e aí me falaram que eu era muito engraçada pra eu fazer o curso de palhaço. Eu fui procurar o curso de palhaço. Não tinha mais aqui em São Paulo, na Casa do Humor. E só tinha curso de stand-up e curso de improviso. Eu falei, acho que deve ser a mesma coisa. Eu não tinha noção do que que era isso. Em 2011 isso. No final de 2011. Daí eu fiz o curso da Carol Zócoli, do stand-up. E fiquei completamente apaixonada por isso. E aí, seis meses depois, eu tava abandonando totalmente a minha profissão pra poder me dedicar ao stand-up. E sabe o quê? O curso da Carol foi o que eu fiz aqui também, em 2010. O curso que eu fiz da Carol. E também foi uma grande virada. Porque eu também não tinha a menor ideia do que era. Eu cheguei achando que sabia. E aí eu levei uns quatro anos pra saber que eu não sabia. E sofrendo. E foi triste, cara. Porque o começo é difícil demais, né? Mas você acha que é mais difícil, Ário, você ser uma publicitária comediante ou uma comediante publicitária? Porque eu tenho, às vezes, a impressão, quando a gente tá no meio corporativo, a palavra comediante pra nós meio que tira um pouco a... Credibilidade. A credibilidade. É isso aí. Você sente isso também? Hoje em dia não mais, tá? Eu sou uma pessoa que eu decido e eu faço. Então, assim, pra mim todas as profissões são incríveis. E aí eu saí da minha e aí eu saí da publicidade, que pra mim era a melhor profissão do mundo. Fui virar comediante, que também era a melhor profissão do mundo pra mim. Então, assim, eu acho que é mais da pessoa, né? Hoje tá na moda, né? Ser humorista. Hoje é bonito. Nossa, ser humorista é mesmo? Então, o pessoal acha que é status hoje ser humorista. Mas continua falando, né? Assim, ah, mas é porque você é do Nordeste, né? Por isso que você é humorista. Eu falei, não, tem humorista no braço. Até eu tô aqui no YouTube acompanhando os comentários. Tem um ouvinte que fez uma bela observação. Diz que o Nico Forenko disse que a Arianna tem a voz parecida da Roberta Miranda. É verdade, né? Ela já vai procurar o curso da Roberta Miranda. Na verdade, eu tô bem rouca agora, que eu tô extremamente resfriada. Ah, tá todo mundo bichado. Não sei se eu tenho, talvez eu tenha. Mas, olha, é um privilégio ter a voz dela, porque a voz dela eu acho incrível. Eu também acho. E o pessoal ainda, o Vitor Wagner, perguntou aqui uma dúvida minha também. A Carlota acabou mesmo ou vai ter mais temporadas? Acabou total. Acabou total. É, o Cabral continua, a Carlota acabou e seguimos. Eita, mas era bom, né? A Bruna tava lá também, né? Tava, tava sim. É, acabou justamente por causa da Bruna, né? É, mó babaca. O que é que vai falar do Bruna? A Bruna é nossa amiga, ela é daqui de Curitiba. Eu quero começar a criticar os outros motivos aí. Ah, Bruna, Bruna é escrotasso, é ridículo. Eu quero começar a criar as coisas. Aí vem no cor, né? A Ariana Nutt fala que Bruna é Luiz. Exatamente. Bruna, Luiz e Roberta Miranda são vagabundos. Eu tenho, sei lá, né? Já pensou? Ah, muito bom. Mas você, de onde no Nordeste você é? E como é que foi essa história? E pra São Paulo, quando que começa a tua história em São Paulo? Conta pra gente. Eu sou de Maceió, e aí eu me formei lá, na verdade, eu fiz a faculdade de nutrição, por isso que meu sobrenome é Nutt, é a Ariana Nutt, é do meu e-mail, que era o meu e-mail da nutrição, não é sobrenome. Ah, que ótimo. Legal, rapaz. Só que sempre foi Ariana Nutt, e daí quando eu fui entrar na publicidade, eu não ia criar o e-mail ArianaPub, então continuou Ariana Nutt o meu e-mail. Show de bola, olha aí. E aí as pessoas achavam que era o meu sobrenome mesmo, e ficou pra sempre, desde de 99, desde 97, 96 que meu sobrenome é Ariana Nutt. Que legal. Sobrenome é Nutt. É, e aí eu desisti de nutrição no quinto ano e fui fazer publicidade, comecei publicidade. Terminei publicidade e vim fazer estágio aqui em São Paulo, e eu já era apaixonada por São Paulo, e aí falei, é aqui que eu quero ficar pra sempre. Só que aí eu voltei pra Maceió, abri uma agência, e quando foi em 2009, eu vendi a minha agência e vim pra cá, pra São Paulo, morar aqui, pra sempre. E como é que você acha que esse meio corporativo te ajuda hoje, principalmente pra fazer evento, palestras e afins? Na verdade, o meu corporativo me ajudou a saber me relacionar com o meio, porque quando eu entrei, a galera era muito molecada, assim, eles eram muito jovens, a maioria deles tinham 19 anos, tipo, o Ventura tinha 19 anos, o Ingo, o Paulo Vieira, todos eles tinham essa idade, então eu já era bem velha pra eles, eu já tinha 33 anos já, quando eu entrei, então, me fez mostrar pra eles, inclusive, que tipo assim, por exemplo, falar mal dos outros, não estar nos lugares, tudo que o network e o mundo corporativo ensina pra gente, né, durante a vida, e os meninos não tinham ainda vivência de vida ainda, pra saber de alguma coisa. Enfim, então eu acho que me ajudou por isso, nos eventos corporativos, me ajudam porque eu sei onde eu tô pisando, entendeu, pra falar determinados assuntos, eu sei o que pode, o que não pode, o que vai constrangir um, o que vai constrangir o outro, então, eu sou meio que política nessa, por esse lado, sabe, sou muito política. Então, por exemplo, eu não tenho inimizade nenhuma no meio, eu não falo mal de ninguém, eu não ando depois de coisa em festa, em balada, tudo com meus amigos humoristas, porque eu acho que eles são meus colegas de trabalho, eu tenho o meu grupo e eu ando sempre com o meu grupo, que é sempre eu, Paulo Vieira, o Igor Guimarães e a Anny Freitas. Esse é o meu grupo, então, a gente sempre anda junto. O que sai de conversa e briga, ninguém sabe, entendeu? Só entre a gente. E as pessoas têm mania de achar que a comédia, todo mundo tem que andar junto, porque colega é uma coisa, a tua amizade é outra, né, a tua confiança, a tua troca é outra, se for pra ter trocas, tem com quem você gosta, né? Exato. Exatamente, aí depois chegou a Cris Paiva, né, que a gente ficou muito amiga, a primeira vez que eu fiz stand-up foi no grupo da Cris, né, da Cris Paiva e da Michelle Machado, que era o humor de salto alto, e da Marley Cevada na época, então também a gente ficou muito amiga, e é isso, a gente cria as nossas relações diurnas, a gente não tem relações noturnas, porque a gente é velha, né, não aguenta ficar bebendo, enchendo a cara, jamais, mas isso é uma vez por ano na festa da firma, quando tem festa de humorista, a gente vai, faz o que não deve, depois volta pra casa, e no outro dia segue a vida, que nem no meu corporativo. É, super entendo. Ai, mas ó, o povo tá aqui no YouTube comentando, a Cassina Albrecht adorava a culpa, é da Carlota, e o Luiz Roberto perguntou o seguinte, tem já a previsão de show aqui de volta em Curitiba? Tem já, agora sábado, dia 28, não é dia 28, sábado? Isso mesmo, sábado, dia 28. Sábado, sábado tem clube de mulheres aí no Curitiba Comedy, que sou eu, né, Ariana Nutti, Cris, Paiva e Anny Freitas, a gente vai tá aí, lá naquele Comedy Club belíssimo e com comida boa. É, verdade. Ó, e pra você... Meu Deus do céu. Nossa, ali o Newt é o agradável agora, meu senhor amado, ali naquela Manoel Ribas ali, e você que quer fazer já a sua reserva, vai lá no Insta do Curitiba Comedy Club, tem o link pro site, faz sua reserva, não deixa pra chegar na hora lá não, que é capaz de você não entrar. Então vai lá, já reserva aí, porque tem então esse final de semana, é Clube das Mulheres? Clube das Mulheres. Clube de Mulheres. Clube de Mulheres. É. Ninguém vai querer ver a gente fazendo danças sensuais, a gente é zoado. Então é melhor ver a gente fazendo humor mesmo. E como é que é a temática? São as três no palco, uma de cada vez? Como é que funciona? Ou de repente um momento vem as três? Como é o show? A gente só faz o esquenta, nós três, né? A gente fala, brinca com todo mundo, explica como vai ser o show e depois faz a sequência que é a Cris, a Ana e eu, que normalmente é alguém do local, alguma menina do local que faz com a gente. A gente foi o mês passado também, foi incrível, esgotou, não tinha como comprar na porta. Porra, foi bem legal. Eu assisti, é tipo quatro amigos. Quem quiser, já vai logo. É tipo quatro amigos, só que o 10 meninos é engraçado. É que da gente só são três amigas. Melhor pra dividir o cachê, né? Olha aí eu sendo política, tá vendo? Na verdade, deram quatro, mas eu era chato, a gente brigou. Ai, gente, pô. Então, ó, você que tá aí acompanhando o Boa da Pan, final de semana agora no Curitiba Comedy Club. Vai lá no Insta, tem link pra você fazer reserva, aquela coisa toda. E, Ariana, vocês, né, incentivam muito as mulheres, porque a cena da comédia, do humor, a predominância é masculina, né, até hoje, né? E vocês têm um papel muito importante, que é incentivar, né, a entrada de mais e mais mulheres pra acontecer isso. Ainda hoje é difícil esse cenário pra vocês, ou o negócio já tá melhor, já? Certo, já tá melhor, mas assim, longe de ser militância, o que eu acho que acontece no meio é o seguinte. Desde quando eu entrei, tá? Nas casas grandes de comédia, né, aqui, no caso, tem o Comedians, né, que não é mais Comedians. Mas, assim, pra uma mulher chegar no lugar legal pra fazer, ela precisa ser muito boa. E daí ela faz os melhores comedies, faz os festivais, faz tudo. O homem médio, ele consegue esses lugares também. Então, assim, a gente precisa ser boa sempre. E eu acho que o nível da gente tá aumentando muito justamente por causa disso, entendeu? O que era pra ser ruim ficou bom no final. Porque a gente vem com, eu acho, e tô sendo bem arrogantona, né? Eu acho que o show do Clube de Mulheres é um show magnífico, assim, é um show altíssimo. A gente não tem uma barrigada de show, não tem um pedaço que o show, as pessoas fiquem sem rir muito. Então, eu acho que é um show muito redondo, muito grande, e que não deixa a desejar pra nenhum show de homem. De jeito nenhum. Também não querendo rebaixar os homens. Não tô querendo militar, pelo amor de Deus. Mas, assim, assistir a um show com quatro amigos e assistir a um show do Clube de Mulheres, cara, é muito foda. Cara, isso é... E, ó, como isso é importante. Olha só o comentário aqui no YouTube. Eu tô hoje, ó, só de olho aqui. A Carolina Alves falou o seguinte. Sou médica e todo mundo me acha engraçado. Olha, depois dessa pandemia, super quero saber onde posso fazer esse curso aí, hein? Vai que dá certo. Uma medicina é qualquer faculdade, né? Vemos aí, Renan. É verdade. Tá tendo o curso da Carol Zócoli, inclusive, esse final de semana aqui em São Paulo, 27 e 28. Lá no Acústico, tá tendo o show, o curso de stand-up comedy da Carol Zócoli, novamente. Ela veio direto de Nova York, que ó como é rico esse curso. Caramba, tem que lançar um curso aí, hein? Tem uns que faziam aqui em Curitiba, lembra? Mas era furado, hein? O da Carol foi maravilhoso quando eu fiz, cara. Foi muito legal, muito legal mesmo. Ah, mas, pô, eu tenho que agradecer, Ariana, aqui no Boa da Pampa. E tá final de semana em Curitiba. Quando você estiver aqui em Curitiba durante a semana, tá convidadíssima pra fazer bancada aqui no Boa, viu, Ariana? Falar absurdos. Vou com certeza. E, Ariana, pra seguir você nas redes sociais, qual que é o Instagram? É, arroba, Ariana Nutt. Ariana com dois Ns, Nutt com dois Ts. Pô, Ariana, obrigado, viu, por estar aqui hoje no Boa da Pampa. Eu que agradeço. E espero sábado aí, Curitiba em peso lá no Curitiba Comedy Club pra acompanhar vocês, viu? Ai, que bom. E vocês estão todos convidados pra ir. Você, Lacerda, você tem que ir. Eu vou. Porque você é humorista, você tem que ir. Eu vou. É obrigação. Então vocês vão lá pra gente se ver. E o povo de Curitiba e adjacentes, eles estão todos convidados pra ir. Pagando, óbvio. Mas é super baratinho, então vocês vão. Ariana Nutt, sala de palmas aqui no Boa da Pampa. Obrigada, minha gente. Coração. Tchau, Ariana. Ai, gente, muito bom, hein, sabadão. Curitiba Comedy Club. E você que tá aí acompanhando o Boa da Pampa. E você que tá aí acompanhando o Boa da Pampa.